O maior evento mundial do setor editorial volta a receber o público presencialmente na Alemanha e é marcado por polêmica. Veja na reportagem de Maurício Cancillieri, correspondente da Deutsche Welle, nossa parceira na Alemanha. A Feira do Livro de Frankfurt, o maior evento literário do mundo, retomou parcialmente o formato presencial. Mas nem de longe se compara aos anos pré-pandemia. Mais de 2 mil expositores de 80 países prestigiam o evento, o que é bem abaixo dos 7.500 e mais de 100 países da edição de 2019. Cerca de 300 autores vieram. Podia ser muito mais, não fosse o fato de que alguns simplesmente cancelaram de última hora por causa da presença de extremistas de direita entre os participantes. A polêmica gira em torno principalmente da presença da editora Jung Europa. A empresa é dirigida por um ultradireitista, Philip Stein, que já participou até de um evento que reuniu neofascistas na Itália. O diretor da feira, Jürgen Bos, defendeu se tratar de liberdade de expressão. Reiterou, no entanto, que desde que nenhuma lei esteja sendo violada. Ele afirmou ainda que todos devem poder participar da troca de opiniões na feira. Há restrições para o número diário de visitantes este ano. O limite é de 25 mil pessoas por dia, duas vezes menos que o normal. É necessário apresentar o passaporte sanitário comprovando a vacinação completa contra a covid. Algum comprovante de recuperação da doença ou um teste negativo feito até 24 horas antes também valem. A feira, que começou para o público geral na quarta-feira e vai até o próximo domingo, tem como convidado de honra o Canadá. Inclusive, a autora canadense Margaret Atwood, da obra O Conto de Aia, participa de forma remota. Os organizadores do evento reforçaram que, apesar de o encontro em si não ser como antes, o setor literário vem tendo um desempenho muito bom durante a pandemia. Na Alemanha, o maior mercado literário da União Europeia, as livrarias aproveitaram esse período de lockdown para ampliar as vendas online. O salto é de 20%. A feira do livro de Frankfurt também tem participação brasileira. Além de diversos autores, 32 editoras brasileiras marcam presença pelo Brazilian Publishers, um projeto de incentivo às exportações do conteúdo editorial do Brasil. Maurício Cancillieri, da Alemanha, para o Jornal da Cultura.